Oi galerinha que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Se tá beleza, deixa o like nesse vídeo aí pra fortalecer o canal. Como já deram pra vocês verem aí, o título do vídeo de hoje vai se falar sobre os 5 programas infantis mais duradouros de todo o Brasil. E eu comecei com os infantis e eu vou fazer também os entretenimentos, as novelas mais longas, podem aguardar, tá? Se você ainda tá curtindo essas ideias de vídeo, já vai deixando seu like aqui, comentário também, né? Deixa tudo aí que você sabe. E se você chegou através desse vídeo, se inscrevava, você sabe muito do que você... Se você gostou, você se inscreve, sem eu nem pedi. Vai, vamos lá. O Bom Dia e Companhia são 27 anos! Essa matéria de 2017 tava com 24 anos. Mas são 27 anos de Bom Dia e Companhia. Eu acho que nem a Eliana, nem ninguém do SBT pensaria que o programa duraria tanto tempo que dura, né gente? Até hoje em dia. No Bom Dia e Companhia, eu acho que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu. Tem várias fases aí. Algumas boas, algumas ruins. Mas o importante é que o programa tá firme e forte. E hoje em dia é o principal programa infantil do Brasil. Graças a Deus ainda temos essa janela aí. Janela, porta, casa toda pra essas criancinhas aí. Vamos lá. O programa infantil que está há maior tempo no álbum de companhia. Desde agosto, desde 2 de agosto de 1993. Já passou por inúmeros apresentadores que comandavam desenhos. Muitos deles conhecidos e que marcaram época. Como a Eliana, a Eliana que foi de 93 até 98. A Jaqueline de 98 até 2003. O Yudi e a Piscina de 2005 até 2013. Foram os mais que duraram. A Maísa de 2009 até 2013. Porque a Maísa, de vez em quando, ela comandasse. A Maísa começou no Sábado Animado, mas de vez em quando... Aliás, o Sábado Animado também era pra estar aqui na lista. Porque ele é... Aqui tá outro programa, mas ele também fez 25 anos. Vai fazer 25 anos. Ele deveria estar em segundo lugar na lista, né? E agora tá comandado pela Silvinha Bravanel. Que ou você ama ou você odeia, né gente? E é um dos poucos programas infantis que ainda resistem na TV aberta. TV Grobinho. É como eu falei. A TV Grobinho deveria estar em terceiro lugar, né gente? Duda Grobo... É. Ele é o mais antigo, né? Não é não. Tô brincando. É o festival de desenhos. Mas é muito confuso. Mas bora lá. TV Grobinho estreou em 2000. Mais precisamente no dia 3 de julho. Ficou no ar até o dia 1º de agosto de 2015. Entre os aposentadores se destacaram. Angélica de 2000 a 2001. Débora Seco de 2002 a 2003. Giovanna... Ah, meu Deus. Giovanna é o rosto da atração, né? Foi de 2002 até 2009. Letícia Nava. Letícia Colim. Emílio Eric Surita. Frávia Rubim. Mariana Rocha. Paulo Lima. Fernanda As Pontes. Marco Antônio Chimenez. Que é o irmão da Luciana Chimenez. Um monte de gente. Foram quase 40 aposentadores. Eu não vou ficar falando o nome de todo mundo aqui, não. Cubre da criança. Cubre da criança estreou na Instituto R de Manchete. Sob o comando de Xuxa. A atração foi responsável por lançar a Xuxa e a Angélica. As duas principais, né, gente? Né? Olha. É muita responsabilidade, né? Vamos lá. A Xuxa apresentou de 83 até 86. Quando a atração foi cancelada e substituída por Angélica um ano após. Porque a Xuxa largou. A Manchete foi pra Globo. Fez o show da Xuxa. Que porra. O show da Xuxa nem se fala, né? O sucesso que foi. Todo mundo sabe muito bem. Aí passou a Milan Cristian. Que pra você que não sabe, é a mãe da Filipa de As Aventuras de Poliana. É. Né? A Pathy Beijo. Que mandava beijo pro pessoal aí no final do programa. E a última apresentadora do formato. Foi a Debbie Larganha. Que você deve conhecer. Que fazia a turma do Didi. Fazia o Xuxa no Mundo da Imaginação também. Ela participava dos programas do Didi e do Renato Adagão, né? Que não gosta de ser chamada de Didi. E Xuxa, bem legal. Hora de brincar. Também 11 anos. Tá? Esses aqui que eu tô citando. Esses dois. Cobre da criança e Hora de Brincar. Também tiveram 11 anos no ar. O Hora de Brincar, comandado pela Dani Pink. Na Rede Vida. É o único dessa lista que não trocou de apresentadora. De acordo com a emissora, a atração comandada por Dani. Apresentou excessivos números de audiência. É isso mesmo. Chegando a ganhar da Band, Rede TV, Gazeta e CNN. E ganhando de quarto lugar no Ibope. O que dificilmente a emissora consegue com outros programas. Autor do programa já chegou a conquistar mais de 26.800 espectadores. E bater audiência de outro infantil. Apresentado pelo mesmo horário na Rede TV, que era o TV Kids. O único programa da Rede Vida a concorrer ao Troféu Imprensa. Pois é. O Bozo, pra finalizar nossa lista, né gente? Que é um formato também, né? Que antes dessas loirinhas, né? E morena com a Mara de... A gente, para paralisar, fez uma transição, né? Tinha muito programa de palhaça. Aí depois veio as loirinhas. Aí tiraram a loirinha, né? Botaram esses apresentadores mais... Tipo... TV Grupo de companhia que a gente nem conhecia, né? E tava lá um apresentando. Mas bora lá. Outro dos programas fatistas que mais passaram o tempo no ar foi o Bozo. Ele estourou em 81 junto com o SBT. Em 1990, né? Ele foi... 91, ele foi cancelado. E ficou no ar... E foi quase 10 anos de atração. Houve ainda uma temporada especial em 2013. Que eu me lembro que eu assistia e era bem ruimzinho, viu? É, pois é. Eu quero saber de você. Qual desses... Cinco... Foi cinco programas, né? Desses cinco programas foi o que mais marcou a sua infância. Você mais curtiu? Pode ser mais de um, né? Porque tem uns aí que eu acho que é difícil você escolher só um. Mais de um, né? Mas eu quero saber aí. Comenta aí embaixo e tudo. É nóis. Fechou, né? E é isso aí, né? Como eu falei. O Sábado Animado era pra estar aqui, né? Mas infelizmente não tava. Ele tem 25 anos, né? Mas esqueceram de colocar. Mas é isso aí, né? Tchau.